Fala galera, e aí? Curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauroleão.com.br Se inscreve aí, dá uma força, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimaro Automóveis, estado em Tendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueira Ou então ligue 30179797 Fala com o Beto, com o Marcelo Vamos separar aquele carro com aquele precinho especial pra vocês, beleza? Galera, e o nosso galinho, hein? O Zico foi assaltado em Paris O Zico é um embaixador do time Brasil Nas Olimpíadas E foi roubado, assaltado em Paris Próximo ao hotel onde ele está hospedado E perdeu 3 milhões de reais Cara, é isso mesmo Como que o cara é assaltado na rua e perde 3 milhões? A história é a seguinte O Zico estava com uma maleta Com Rolex, com diamantes dentro Dinheiro, 2 mil dólares, 3 mil euros E estava dentro do táxi Dois vagabundos chegaram Um distraiu o Zico e o motorista E o outro foi, meteu a mão na maleta E roubou o Zico Cara, olha que prejuízo que o galinho, né? O que que acontece? Você quando vai pra esses lugares Você se desarma Você que mora no Rio como o Mauleão Tu fica esperto Tu tá sempre ligado, né? Chegou perto de você algum instante Mas quando você sai Realmente Você se desarma E aí, nessa O Zico tomou um prejuízo A polícia parisiense, né? Está correndo atrás aí Pra ver se acha os ladrões Cara, Paris tá lotado Um caos Eu acho que vai ser muito difícil E o Zico vai ter que arcar Com esse prejuízo, né? Imenso Pô galinho Pena aí, cara Muito chato o que aconteceu contigo Estamos na torcida Pra que tu encontre os seus valores aí Valeu? Pô galera Se inscreve aí Tu daria esse mole lá em Paris? Tu andaria com uma pasta com Rolex? Com dólares? Com diamantes? E responde aí Deixa o teu comentário Valeu? Fui Deu